Vou fazer um joguinho né, então vou fazer aqui, eu vou riscar aqui, vou riscar aqui com lápis, depois eu venho com a régua e risco aqui, risco aqui, depois eu venho com a régua aqui e risco aqui também, risco aqui, venho com a régua aqui e risco aqui, venho com a régua aqui, risco aqui e aí aqui também, aqui também aqui ó, então a régua é fácil porque a régua já ajuda nós ó, você põe a régua aqui, aqui, para não ficar muito torto, já a bitola é a própria régua, para saber o tamanho, vem aqui e risco aqui, aí vem aqui, risco aqui, vem aqui, aí risco aqui também ó, põe a régua aqui ó, risco aqui, a régua é a bitola né, eu tiro a bitola, a medição através da régua, do tamanho da régua, risco aqui, pronto, aí lá aqui não precisa riscar, risco aqui, então nossa bitola é essa aqui ó, 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 já fiz o protótipo aqui, esse aqui é o protótipo, então temos errinho aqui, mas é isso mesmo ó, então nosso protótipo é o que ó, então no caso, é um jogo de dama, então, vai fazer o que, um, dois, três, nesse tamanho, se quiser fazer pode aumentar para quatro, ou se for fazer jogo de xadrez ou de dama, nosso aqui é uma dama né, nosso protótipo, então um, dois, três, um, dois, três, aí tem que tomar cuidado para não errar o quadrado aqui né, vou pintar aqui dentro, igual eu fiz aqui ó, teve uma hora que eu fui conversar ali ó, errei aqui, então assim ó, esse é o protótipo né, um, dois, três, aí, um, dois, três, então você passa a régua e risca aqui, aí vai pintando, então você vai vir aqui ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, então você vai fazer aqui ó, primeiro, um, ó, um sim, um não, um sim, um não, e aqui não ó, de branco aqui pinta, de branco aqui pinta, então vamos lá, três, você pinta três quadradinhos, aí um sim, um não, um sim, um não, um sim, aí, e aqui é o contrário, inverte, você tem essa amarração, aí em cima, diferente, um sim, um não, um sim, um não, um sim, um não, aí aqui tem a amarração, em cima, um sim, um não, um sim, não, aí aqui tá amarrando, pra cima, amarrando, pra cima, vai amarrando, só bem, ó, aí, pra você não errar, você pode pintar logo de três pra frente, pra frente, né, então é o jogo de dama, aí, eu coloco as damas aqui ó, assim vai, então aqui é o protótipo, né, então nós estamos nesse aqui ainda, vamos lá, agora eu vou ter que pintar aqui pra depois terminar, tá indo, gente, tá vendo, então aqui ó, faz um, um, um par, aí vai aqui ó, e zero, aqui, pintado, aqui tá em branco, aqui tá pintado, aqui tá em branco, aqui tá pintado, aí vai lá, um, dois, três, aí vai amarrando em cima, um, dois, três, então observe, aqui pintei, em cima, bloco de cima, eu não pintei, aí vai pra cá, então ele vai amarrando, se você não ter erro, faz assim, ó, já vai pintando esses blocos todos assim, ó, assim, pra cá, então você tem que tomar cuidado pra não pintar errado aqui ó, e aí pintar aqui, então aqui vai assim, então aqui tá nosso protótipo, ainda falta subir mais, vamos lá, continuar, agora só fazer a caminhada, então eu tenho dois, esse aqui, ó, você pediu, é um protótipo, né, é melhor fazer com papelão branco, dá um destaque melhor, tá, mas esse aqui é o protótipo que eu fiz pro nosso, nosso, esse aqui é o nosso, o nosso, no final, né, vê como já tá ficando, aí você pode pintar aqui de amarelo, você pode pintar aqui, mas sempre, ó, amarrando, é igual o pedreiro faz, ó, um tijolo, dois, três, aqui vai amarrando em cima, diferente, vai, um, dois, três, se você fazer maior, aqui é um jogo de xadrez, você pode pôr mais, aqui vamos fazer, dá, mas você pode fazer de três, pequenininho, fazer um maior, você põe mais, então você vai tirar a bitola pela régua, aqui, ó, tirar a medida pela régua, faz aqui, risca, risca aqui, risca aqui, risca aqui, o tamanho da régua já dá certo, não, risca aqui, risca aqui, depois, você vem aqui, risca aqui, antes, né, risca aqui, risca aqui, risca aqui, aí, não precisa, aí, depois, você vai vir, você pinta um quadradinho, outro não, pinta um quadradinho, outro não, você pode pinta um óleo com lápis, pinta um quadradinho, aí em cima é diferente, é inverte, aí vai amarrar, esse você pintou de baixo, em cima você não pinta, esse você pinta, outta isso aqui do lado esse pinta esse não esse pinta esse não esse não até que mudou Inverteu, espinta, 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 certo? Então aqui está pronto. Agora vou fazer mais uma acabamento. Dama, essa camada está pronta, agora vamos pegar aqui, vou ter que arrumar umas tampinhas aqui. Então você vai pegar aqui e você joga aqui. Aí seu coleguinha tem que fazer maior, só o protótipo. Aí seu coleguinha joga aqui. Aí quem ganhar, ganha, aí troca. Um Guaraná com a Coca-Cola. No caso aqui nós vamos jogar assim, valendo. Vamos jogar valendo, né? Se eu ganhar, eu ganho o Guaraná. Vai, joga aí. Aí joga. Aí agora, ó, eu ganhei uma Coca-Cola. E agora eu fiquei com três, ela está com dois, ó. Joga. Agora ela ganhou meu Guaraná. E eu estou com a Coca-Cola, só que você trapaceou, porque você não pode passar desse quadrado para esse. Mas tá bom. Aí vamos lá, continuando o jogo, vamos. Bora. Joguei daqui para cá, ó. Joga você lá. Então agora, vamos jogar aqui. Joga você. Joga só isso. Joga. Aí, ó. Eu ganhei a Coca-Cola. E eu estou com duas Coca-Cola. Dois... Dois... Dois refri. Duas Coca-Cola com Guaraná. E você? Agora eu vou jogar aqui, ó. Olha, você vai... Pode ser... Você joga aqui, ó. Agora... Não, você tem que pular por cima. Ah, tá. Pula por cima. Isso. Aí, ó. Eu ganhei o meu Guaraná. Então está empatado. Então, como está empatado, eu vou jogar para cá. Você faz, você pode jogar, eu vou fazer uma dama aqui, ó. Dama. Ela fez dama. Então, ela vai recuperar. Vai ficar com duas. E eu também fiz uma dama. Você vai ter que me dar meu Guaraná de volta. Eu vou ficar empatado. Então, gente, o jogo terminou assim, empatado. Por quê? É com duas Guaraná. Pese a que ela me trapaceou. Eu fiquei com um Guaraná. Trapaceou, né? Eu fiquei com três, né? E ela ficou com duas. Depois nós vamos em outras rodadas. E três também. Então, agora eu coloco aqui, coloco aqui. Então, é assim, galera. É só um exemplo aqui. Vocês podem jogar. Nós estamos jogando valendo refrigerando. Tem que ficar com Guaraná. Aí você pode jogar sem valer nada, tá? Põe aí o jogo. Nós estamos jogando valendo refrigerando. Você pode jogar só com as tampinhas. Depois você pega só as tampinhas. Tira as tampinhas e coloca aqui, ó. Aí joga só com as tampinhas. Tá bom? E faz uma dama maior. Então, como fazer o jogo de dama. É isso aí. Vou jogar nisso aqui. Agora eu vou jogar aqui. Joga aí. Vou jogar nisso aqui. Vai jogar aí. Então, eu jogo aqui. E eu... Ganha um míssel. Pula. Não. Você pula aqui. Não, mas tem que pular pra cá. Não, pula aqui, assim, ó. Que é pra poder aparecer aqui na coisa na cama. Aí... Não. Chegou. Não, porque era aqui que eu ia pegar. Ai, tá bom. Desculpa. Então, agora é a minha vez. Joga. Eita. Agora eu vou ganhar dois, ó. Aqui e jogar pra cá. Ou vale jogar pra trás. Aí pula. Tá. Esse aqui, ó. Pula aqui. E joga lá. Eita. Repara, não quer mesas manteladas. Pera aí. Vou arrumar o dolly aqui. O dolly. Joga o dolly aqui. Aí você ganhou outro dolly aqui, ó. Você ganhou esse? E ela ganhou todos os dolly. Aí, ó. Dolly não, hein. Copa. Ganhou todas as copinhas. Então, ela ganhou o jogo. Ficou com três. Eu fiquei com um zero aqui, ó. Então, final do jogo. Ela ganhou todos esses. E eu ganhei zero. Isso aí. Final de jogo. Tchau. 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 Obrigado.